Fala galera, aqui fala com vocês, é o Gilson Couto profissional do CSGO E bom, no vídeo de hoje aqui a gente vai falar um pouquinho diferente, né? Daqui a pouco vai rolar um Major, PGL Major, na Krakow, na Polônia, né? E bom, como analista, como coach, o meu trabalho também é fazer um pouco de análise aqui E durante essa semana não terão vídeo de dicas rápidas e eu nem vou soltar análise na terça nem na quinta Essa semana vai ser um especial Major, né? Acompanhando, já que é um campeonato que rola duas, três vezes ao ano E bom, eu fiz algumas anotaçõezinhas aqui, pegando algumas estatísticas pra fazer uma análise geral De repente você quer apostar no torneio de Pick and Challenge, enfim, beleza? Então eu vou separar aqui o início e eu vou clicar aqui no sticker, né? Pra vir pra tela pra vocês saberem quem é quem De início aqui eu vou separar em três tópicos, tá? Primeiro eu vou falar dos três favoritos do campeonato Depois eu vou falar do pessoal de tier médio ali, né? A galera que tá no meio do bolo, que tem chance de surpreender e também já não é tão inexperiente E depois eu vou falar dos underdogs Os underdogs são aqueles times um pouco mais improváveis de se classificar ou de tentar tirar o mapa Às vezes é o que a gente pode dizer na gíria um saco de pancadas no campeonato, beleza? Então bora lá Bom, falando do primeiro ponto aqui O primeiro favorito, obviamente, é o SK, né? Nos últimos três campeonatos foram três troféus levantados E muito convincentemente, né? Tiveram belas atuações em formato suízo, formato de grupos Playoffs, enfim, MD3, MD1 Sempre com uma consistência Não é perder alguns joguinhos pra alguns underdogs, tipo Space Soldiers Mas foi muito consistente O mapa que eles mais jogaram até o momento é a Cache E o mapa que eles mais têm a rate de vitória é a Cable, né? Então a gente pode esperar que os dois mapas que o SK procura jogar mais É a Cache e a Cable E também um pouquinho de overpass que eu sei que eles gostam Atualmente é o time top 1 no ranking mundial É considerado o melhor do mundo por muitos, por mim também E por 95% dos brasileiros que torcem PCS E o seu principal ponto, assim, como posso dizer O seu diferencial de equipe é a sua imprevisibilidade, né? São estratégias muito bem boladas E às vezes que mudam muito o jogo, né? Tem três jogadores, pelo menos no jogo Que podem fazer jogadas imprevisíveis Que eu falo é o Cold e o Fear E o jogador de destaque dessa equipe Obviamente é o Coldzera, o melhor do mundo Beleza? Bom, passando aqui pro segundo Como posso dizer assim? O segundo favorito, né? O equipe do FaZe Clan A equipe do FaZe Clan, desde a entrada do Nico Se tornou uma equipe muito forte no cenário mundial E com isso tem conquistado vários títulos, né? Nos seus últimos três campeonatos eles não ganharam nenhum Mas eles ficaram em segundo duas vezes E também fizeram um terceiro lugar Então é uma equipe que vem tendo muita consistência E vem muito forte pra si mesmo Atualmente é a equipe de top 2 Na GLTV, né? O segundo colocado no ranking mundial mais renomado do CS E, bom, tem muita moral O seu mapa mais jogado é a Trem E o mapa com maior hate de vitória é a Overpass Se vocês estão pensando por que eu tô olhando pra baixo Aqui toda hora É porque eu tenho umas anotaçõezinhas que nem eu disse Beleza? Porque é muita informação pra minha mente O seu principal diferencial é o Mind Game Que o Kerrigan, que é o que o seu capitão faz muito, né? Tem uma estratégia Várias estratégias dentro de uma mesma De uma mesma execução, né? Dentro de um mesmo domínio de mapa É um Mind Game absurdo E também a skill individual dos jogadores, né? É um time que tem uma skill individual muito absurda Tem jogadores que podem mudar rounds Simplesmente pela sua skill, né? Um deles Que é o nosso jogador de destaque É o Nico E, bom, o Nico já fala por si só, né? Essas stats são muito absurdas Bom, o terceiro E último favorito É a equipe do Astralis O Astralis talvez Venha um pouquinho Abaixo do que esperaram Porque o Device acabou de voltar Vai chegar amanhã Já no caso, né? Daqui a algumas horinhas E agora eu tô gravando São exatamente meia-noite E onze O mês já começa às seis horas da manhã O Device vai chegar exatamente no dia do campeonato Porque devido ao funeral de alguns amigos Bom, a Astralis nos últimos três campeonatos Venceu um e ficou em terceiro duas vezes Então é uma equipe que teve uma consistência Em campeonato de Irlanda, tá? Só pra deixando claro Eles venceram o último Major Então eles vêm com Como posso dizer assim Eles são taxados como defensores do título Então tem uma importância muito grande O mínimo que eles têm que fazer É se classificar pros playoffs Mas eles também vêm favoritos ao título do Major, beleza? O seu mapa mais jogado é o Inferno E o mapa que eles têm mais porcentagem de vitória É o Overpass Uma coincidência que dos três favoritos Os três têm um Overpass muito forte E jogam com frequência, né? Esse mapa A Astralis no momento é o top 3 Do ranking do KLTV E o seu maior diferencial é o Map Pool Eles têm um Map Pool muito consistente Tem horas que eles mudam o seu primeiro veto Eles às vezes jogam mais em cima do erro adversário Do que necessariamente no seu propósito inicial De jogar os seus mapas E o jogador de destaque é justamente O cara que eu falei Que vem um pouco abaixo Que é o Device, né? Mas também tem o do 3 E o seu capitão Glaive Também tem ótimas estratégias De início, meio e fim de round É um cara que pode mudar muito o jogo Com isso Inclusive o Fallen uma vez Durante o campeonato do League Major Falou que o Glaive era o melhor capitão do mundo E se o Fallen falou Tem muita moral Beleza? Indo para os underdogs Depois eu vou falar do Midtire Aqui, né? Do tier médio Bom, os underdogs são aqueles times que tem pouca Ou nenhuma chance de se classificar Mas podem surpreender O primeiro deles é a equipe do Big Que teve uma atuação surpreendente No qualifá do Minor, né? Conseguiram ficar ali entre o terceiro e quinto colocado E nos seus últimos campeonatos Eles fizeram o primeiro, o segundo e o terceiro lugar Então eles venceram os campeonatos E depois nos outros dois ficaram em segundo e terceiro É uma equipe que tem tido uma consistência Joga campeonatos de tier dois Mas ainda assim vem batendo de frente com alguns times legais Deu uma surpreendida nesse qualifá do Major Seu mapa mais jogado é a Inferno E o seu mapa com maior porcentagem de winrate é a Cache E atualmente eles estão na 17ª posição no ranking DHLTV E o seu principal diferencial é a criatividade É um time que muda muito as suas estratégias dentro do jogo E tem uma variedade tática muito legal de serviço Seu jogador de destaque é o Tabsen Tabsen, como vocês preferiram falar Porque eu não sei se meu inglês é perfeito Até porque o nome dele é alemão Bom, a equipe da Penta A Penta já é uma equipe que tem um renome no cenário É muito conhecida, né? Só que sua história recente com essa line-up É nova, eles têm apenas 4 meses de line-up E nos últimos 3 campeonatos Eles também fizeram o mesmo histórico da Big Que é o primeiro, o segundo e o terceiro Obviamente jogam campeonatos de tier dois Mas ainda assim tem tido uma consistência muito legal de ser vista O seu mapa mais jogado hoje é a Trem E o mapa com maior possibilidade de vitórias é a Cache Atualmente eles estão na 20ª posição no top da HLTV E o seu principal diferencial é a criatividade Assim como a equipe da Big São jogadores que conseguem mudar muito o sistema tático Dentro de um mesmo round E tem uma variação estratégica muito legal Em alguns mapas, né? Apesar do map pool ser um pouco escasso, por assim dizer Mas ainda assim tem como surpreender Algumas equipes, principalmente melhores de um E o seu jogador de destaque é o Sunny Bom, falando da Flipside aqui Flipside é um time que já é conhecido os majors Na vida temos duas certezas Uma é a morte e outra que é Flipside e vai pro major Eles podem não ser legends, podem não ter qualquer coisa Mas eles estão em todos os majors É só olhar o histórico de stickers deles aí, né? Tem muita coisa Bom, o seu mapa mais jogado aqui na casa Flipside É a Mirage Eles tem uma win rate maior na Trem O seu atualmente amargo a 23ª posição no ranking da HLTV E o seu principal diferencial é a experiência, né? Tem jogadores muito rodados E eles já estão há muito tempo juntos, né? A line, apesar de ter tido uma ou outra adição Algum tempo atrás também Eles tem uma consistência de equipe muito grande É um time que muda pouco e joga muito junto, né? Apesar de não brigar pelo dinheiro mundial É uma equipe que sempre acaba surpreendendo nos majors E o seu principal jogador hoje é o Electronic Beleza? Então bora lá Agora a equipe que eu acredito que vai ser a primeira eliminada do major É a Vega Squadron, né? Uma equipe que não tem muita tradição É a primeira vez no major São cinco estreantes Então a falta de experiência pode pesar um pouquinho pro lado deles Mas bom, a gente já viu essa equipe surpreendendo no minor Eliminou a equipe do Nip com um absurdo de resultado Foi 16x2 ou 16x4, algo assim Foi realmente um espanco, né? Eles acabaram com a equipe do Niners em pijamas E eliminaram a equipe do Nip de querer voltar pra um major O seu mapa mais jogado é a Mirage E um dos mapas que eles tem maior porcentagem de hate Que é 100% é a Cash e a NUC Então dependendo de como forem os vetos Talvez eles podem surpreender na NUC Que é uma mapa que algumas das equipes no cenário mundial Não tem tanta consistência assim Atualmente eles são os 24º no ranking da HLTV E o seu principal diferencial é a imprevisibilidade É um time que não tem muita estatística Muitas campeonatas pra se jogar Então eles podem apresentar um sistema de jogo muito diferente Do que já é visto E falta material de estudo Por jogarem agora o major Provavelmente eles tem treinado com algumas equipes da Europa E evoluído um pouco mais suas estratégias Então a imprevisibilidade talvez seja o seu principal diferencial E o seu jogador de efeito é o Mir Beleza? Então agora vamos falar do Mid-Tire Mid-Tire é o tier médio Aqueles times que estão no bolo Que podem brigar pra Legends Tanto quanto pro título Tanto quanto podem sair na mesma rodada E você não vai nem perceber Bom, o primeiro aqui é o G2 O G2 é considerado o super time francês Tem vários jogadores aí São destaques no cenário mundial Já são renomados há muito tempo Mas o que mais surpreende é o sistema coletivo deles Bom, a G2 nos últimos três campeonatos que eles jogaram Eles ganharam os três Principalmente o main qualified major Ficaram em primeiro e segundo Junto com a equipe da Mousesports E o seu mapa mais jogado é a Cache O seu mapa com a maior porcentagem de hate É a Cable Incrivelmente é o mesmo sistema da SK Tem um mapa muito parecido Um estilo do jogo muito parecido Atualmente eles são o quarto no ranking mundial E o seu principal diferencial É a skill individual Os jogadores são muito esquilados Dentro de Frega não tem o Lurker Então eles podem surpreender qualquer parte do mapa E eles têm um domínio de mapa muito forte E o seu principal jogador Sem dúvida nenhuma Eu falo sempre em estrangear É o Kenny Ezra O jogador que pode mudar qualquer partida Se tiver uma WP na mão E isso não é de hoje Beleza? O segundo aqui do Midtire É o Cloud9 O Cloud9 ultimamente vem tendo bons resultados em LAN Que era o seu principal Como posso dizer? Seu pé de Aquiles O calcaiar de Aquiles O pé de Aquiles foi fora Seu calcaiar de Aquiles E... Bom, eu praticamente sempre chamei a Cloud9 de Cloud Online Porque eles não tinham bons resultados em LAN E isso começou a mudar Principalmente nos últimos três campeonatos Apesar de não terem ganho nenhum Eles têm um segundo e dois terceiros lugares Nos últimos três Beleza? O seu mapa mais jogado O seu mapa com a maior porcentagem de vitória É a Trem E eu acredito que esse seja o mapa diferencial deles Atualmente são o quinto time no ranking mundial E o seu principal diferencial é o anti-estratégico O anti-tático deles é muito forte em todos os mapas Então a gente pode esperar muita coisa da equipe do Cloud9 Dependendo dos adversários deles É uma equipe que tem os analistas por trás Tem uma estrutura legal E talvez esse seja o seu ponto mais forte Por assim dizer Seu jogador de destaque é o Steel 2K Principalmente pela movimentação E também pela skin individual Beleza? Vamos falar agora do Natus Vinci O Natus Vinci talvez seja um time que Tem que ter a obrigação de ser Legend Mas também já não vem de bons resultados Apesar dos últimos três campeonatos Eles ficarem em terceiro duas vezes Ter disputado uma final Ficaram em segundo lugar Eles não ganham o campeonato faz tempo Eles não vêm apresentando um bom resultado Uma consistência de Tier 1 Faz muito tempo Seu mapa mais jogado é Mirage E não tem muita rate de vitória E o mapa com a maior rate de vitória deles É a Train Incrivelmente é o quarto mapa mais jogados deles Então não dá pra entender Por que isso ainda não se tornou o primeiro pick Atualmente eles são os sextos No ranking mundial E o seu forte É a sua estratégia É um time muito metódico Domina muito espaço de mapa Tem um mindgame muito bom E talvez esse ainda seja o seu ponto forte Para o Major Major é Major Então a gente não pode dizer Que a inconsistência que eles tiveram Nos últimos meses pode afetar eles aqui Seu jogador de destaque é o Simple Eu acho que nem preciso falar o motivo do porquê A quarta equipe aqui do Major é a North A North é um dos times mais casca-grossos do cenário Eles não brigam diretamente por títulos Não acredito que eles possam vencer esse Major ainda É uma equipe recém-formada Não recém-formada não Já vamos dizer que eles têm pelo menos os oito meses de equipe E é uma das equipes que tem a maior consistência Em quesito de map pool Eles têm uma diferença muito grande Do map pool geral da galera Nos últimos campeonatos eles ficaram Nono, sexto e segundo Eles não venceram nenhum Mas tiveram pelo menos uma final a ser disputada aí O seu mapa mais jogado é a cubo E os dois mapas com a maior rate de vitória É mirage e overpass Inclusive a North pode bater de frente Contra esses times maiores Justamente pelo seu map pool ser muito extenso Então eles têm uma força maior aí Justamente pela sua variedade dentro dos mapas Atualmente estão em sétimo lugar no ranking mundial E o seu diferencial, como eu disse É o map pool Seu jogador de diferença Que pode mudar uma partida É o config Beleza? Vamos pra parte dois aqui Minha folhinha Que eu separo em três folhinhas A Immortals, né? Agora a Immortals Eu sonhei muito em ter esse sticker no meu inventário E agora eu tenho, cara São os brasileiros São os brasileiros do segundo melhor time brasileiro No mundo Não tenho necessidade de falar porquê Se você acompanha o cenário mundial Mas nos últimos campeonatos eles ficam em 12º, 6º e também em 3º e 4º É a primeira vez que eles jogam Major É muita hype em cima disso E talvez seja isso o fator que pode ao mesmo tempo motivar e desanimar Porque se eles perderem um jogo talvez possa cortar um pouco dessa hype de jogar um Major E acabar a eliminação deles Eles têm uma possibilidade de ser Legends Eu acredito pelo menos que sim Mas se não for também não é nenhuma surpresa Bom, o seu mapa mais jogado é a Cable E o seu mapa que é o maior win rate é a Overpass A Overpass da Immortals pra mim bate de frente com as melhores do mundo Se eu tivesse que colocar ela dentro de um top Eu diria que é a 2ª melhor Overpass do mundo Porque eles surpreendem muitos times nesse mapa E é um mapa que a equipe se sente muito confortável Dá pra perceber Principalmente depois de entrar do KNG Atualmente é a 10ª equipe no ranking mundial E o seu diferencial, como eu disse É o hype da equipe Uma equipe que joga muito na hype E também os forçados da equipe O famoso que é outra Que a gente vê nos gêmeos São o diferencial da equipe Você dropou uma Eagle ali naqueles rounds um pouco mais Quebrados de economia Você pode ter certeza que alguma coisa diferente Você vai ver Não vai ser um round tão fácil assim pra equipe adversária E às vezes chega até a ser fácil pros brasileiros Os destaques, como eu disse, são os gêmeos O Ren com a sua WP E o Lucas não só com a sua Keota Mas também com a Keota Eagle Mas também com as Assaults É um jogador que tem feito muita diferença E tem um dos reitos mais absurdos Nos últimos 6 meses aí da Immortals Bom, agora falando aqui do Fnatic O Fnatic eu acho que é uma equipe Das maiores do cenário Eles tiveram uma mudança pra GodSaint Alguns jogadores E depois eles voltaram E decidiram que realmente eles precisavam ser o Fnatic Porque a GodSaint obviamente não foi uma equipe que deu muito certo O Fnatic ainda é um capitão muito ultrapassado Bom, nos últimos campeonatos O Fnatic ficou em 9º, 7º e 2º E não venceram no campeonato Mas disputaram uma final E é uma equipe que tem muita experiência O seu mapa mais jogado é a Tren E o seu mapa com maior rate de vitórias é a Nucky Então de repente se eles pegarem o Wegrisquadron aí A gente já sabe mais ou menos o que pode acontecer Atualmente são 11º no ranking mundial E o seu fator diferencial é a experiência Os jogadores já jogaram vários majors A única equipe que tem 3 majors nas costas E o seu jogador de destaque é o Olofmeister Nem preciso dizer o porquê Já foi o melhor do mundo E até hoje é considerado uma das lendas do CS mundial Não só o CS mundial Agora a equipe do Maus A equipe do Maus é uma das equipes que mais me surpreendeu Nesse ponto geral Porque foi a primeira a se classificar Pro Major, né? No Qualify Então foi uma equipe que surpreendeu muito No Main Qualify Fez um 3x0 Muito consistente E também o que muda um pouco é que Nos últimos resultados Depois da saída do Nico Eles começaram a surpreender um pouco Tiveram um pouquinho mais de consistência tática Estratégia O coletivo começou a aparecer um pouco mais Apesar de não terem tido resultados tão expressivos Nos últimos 3 campeonatos eles ganharam um E nos outros eles ficaram nono e quinto Seu mapa mais jogado é a Meiji E o seu mapa com maior range de vitórias é a Tain Nem preciso dizer o motivo, né? Tem dois excelentes da WPZ no time O Chris J e o Oscar E talvez seja esse o motivo Atualmente são os 12º colocados no ranking mundial E o seu principal diferencial O fator diferencial deles, como eu disse É o coletivo Depois da saída do Nico Parece que o time encaixou um pouco mais Jogando um mais pelo outro Não tanto em cima da milha de um único jogador O seu jogador Como posso dizer assim O seu jogador de destaque é o Oscar Inclusive Te amo, mão da porra Tava sonhando já com o dia que eu ia ter um sticker do Oscar Na minha WP, cara Sou muito fã desse cara Recomendo a demos desse cara Pra qualquer pessoa que queira ser um WP excelente Beleza? Antes de falar do penúltimo Que tá aqui É o Virtus Pro Cara, eu sou muito torcedor de Virtus Pro Gosto muito dos caras Só que ele já tá um pouquinho ultrapassado Talvez Eles tenham uma possibilidade De conseguir ser Destaque do Major Talvez não briguei por títulos Mas o Legends ali Pelo menos obrigação Porque o Virtus Pro Fora de Major Não existe Apesar que também não existia Fora de Major E aconteceu Nos últimos três campeonatos Eles ficaram em 15º Em um deles Ganharam um Que foi um campeonato tier 2 Da Adrenaline Cyber League E ficaram em segundo No rematch Contra o Astralis Então eles ficaram em segundo No campeonato que só tinha Duas times Então é um pouco difícil De saber se o histórico deles É válido ou não Atualmente são a 14ª equipe No ranking mundial E o seu principal diferencial É a sua experiência em LAN É um time que não treme De jeito nenhum A gente já viu o Virtus Pro Virando vários jogos De 14 a 1 15 a 0 13 a 2 É um time que tem Uma mentalidade muito forte E eles são muito amigos também A gente dá pra ver isso Em qualquer stream Em qualquer campeonato Você percebe que os jogadores São muito unidos E esse é o fator diferencial Dessa equipe O seu mapa mais jogado É a Trem E o seu mapa com maior Rate de vitórias É a Trem Apesar de não ter Um Rate tão alto assim O seu jogador de destaque É o Snack C Eita gordinho Maravilhoso E teria outro Se eu não fosse Colocar o do Oscar Inclusive Tô quase tirando Os Snacks Pra colocar dois do Oscar Vamos que vamos aqui Agora a Gainty O último time aqui Dos Mid-Tires E também o último Dessa minha preview Do Major aqui Bom O Gainty é uma equipe Que tem Uma das maiores Variedades estratégicas Do cenário mundial É o time que eu mais assisto Porque toda demo Que eu assisto Tem alguma coisa nova pra ver E muitas das estratégias Do meu time E a galera sempre pergunta E eu sempre falo Meu, é Gainty É Gainty É Gainty Ou Hellraiser Se o Hellraiser Não tá no Major Então for a sua guerra For a senão Com o Doris Pra eles também Bom O Gainty nos seus últimos campeonatos Teve Foi campeão de um Ficou em segundo No outro E depois foi em quinta Nos últimos campeonatos Em LAN Então é um time que tem Um bom histórico Aí E bom Tem um capitão excelente Que é o Zeus Que já passou pela Navi E faz muita diferença Pro seu time O seu mapa mais jogado É a Train Que faz muita diferença No cenário mundial E o seu mapa com o maior Winrate É a Inferno Que eles dão uma aula Graças ao Zeus Bom Atualmente eles Ocupam a 15ª posição No ranking mundial E o seu principal fator É a criatividade Como eu disse Em todas as demos Eu encontro uma coisa nova Então é um time que varia muito As outras estratégias É difícil de ser lido Porque o Zeus É um excelente capitão E surpreende muito Qualquer equipe De tier 1 2 3 4 15 É uma equipe Que pode surpreender Em qualquer nível Inclusive eu considero Gainty como equipe tier 1 E eu acredito que eles vão ser Os legends desse Major De novo Talvez não obeste no título Mas não dá pra ver Subestimar demais O seu jogador de destaque É o Hobbit Beleza? Esse é o meu overview Se eu disser aqui Falando rapidinho Quem eu acho que vai ser legend Pra mim na minha opinião SK Face Astralis Gambit G2 Immortals 1 2 3 4 5 6 Deixa eu ver aqui Mais 2 Mais 2 Mais 2 Morph E o Fnatic Não vai ficar de fora Dessa vez Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Essa semana vão ter vários vídeos Antes dos jogos do Major Então provavelmente acabou o Major Sai um vídeo aí Falando das partidas do dia Como vai ser o sorteio E tal As partidas que vão rolar Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa um like aí Se inscreve no canal Bom Me segue nas minhas redes sociais Tá aí Então eu vou acompanhar o Major Lá Digitando Vou fazer umas análises Táticas Na descrição E vejo vocês no próximo vídeo Um abraço E até lá Tchau 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 Tchau